Um microfone a todos. Se toca assim aos 13 anos de idade, imagine-se daqui a uma década. A dupla de bateristas, Magalhães e Anahori, vieram a esta feira de design mostrar que é desde pequenino que se torce o pepino. O título do evento, Mundo Mix, é o espelho de uma nova vaga de oportunidades. A gente tenta juntar dentro desse universo uma série de coisas, uma série de fatores, como música, moda, comportamento, design, tudo dentro de um novo mundo. O Mundo Mix poderia ser o novo mundo que está vindo por aí, pela frente. O Mundo Mix serve então de montra para novos talentos. A moda e o artesanato ocupam a maior fatia, com propostas iluminadas por conceitos inesperados. Por exemplo, um monte de trapos pode muito bem inspirar o corte de um vestido. O lixo, por outro lado, pode ser reciclado com imaginação. Há também produtos que assentam que nem uma luva, ou que nem um sapato, nas tendências mais revivalistas. Uma feira concebida para exercitar todos os sentidos, incluindo o do olfato, como se prova nesta estante de perfumes coloridos. Em pano de fundo, alguns dos sons que representam o nosso tempo. O grupo Bandex mistura a voz do Luís Figo com uma batida irresistível. O Mundo Mix celebra ainda o culto de ambientes místicos, desde a astrologia às massagens do espírito, caso alguém se disponha, por exemplo, a deixar que este aranhice metálico lhe coce a cabeça. Outro dos redutos mais íntimos do design é o da própria pele. As tatuagens, cada vez mais requisitadas, apesar do risco, se tivermos em conta, que uma tatuagem fica gravada para sempre. Quando a coisa é bem pensada e feita com um certo planeamento, as pessoas não se arrependem. Agora, quando é feito num impulso de chegar e de fazer a primeira coisa que vêem, às vezes as pessoas arrependem-se. E o que é que leva alguém a gravar uma tatuagem? Coisas não têm explicação e esta não tem. Eu não sei porque gosto de piercings de tatuagem, acho que é uma forma de beleza. Outra das tendências cada vez mais na moda é a dos piercings. Acho que as pessoas já estão a aceitar isto muito bem. É lógico que para trabalho as coisas mudam um bocadinho. Infelizmente, Portugal. Porque eu acho que nós estamos muito atrasados em relação ao resto da Europa. Nós temos países, até polícias andam com piercings. Novos hábitos que encontram lugar no mundo mix, um evento onde a imaginação perde as estribeiras.